oi brasileiros tudo bem com vocês eu sou bem graças a deus para quem não conhecia antes meu nome é idércia e eu sou a sussu nós vivemos em áfrica moçambique gente estamos aqui para pedir do coração mesmo que nos ajude a encontrar o namorado brasileiro é gente nos ajuda a encontrar um namorado brasileiro e para nos encontrar é só irem se inscrever lá no nosso canal do youtube o nome do canal é alanchinho africano por favor família nos ajudem a chegar no brasil para a gente se encontrar e para a gente se conhecer melhor é gente por favor vai seu app de vídeos curtos